oi reagindo começando a ver aqui para vocês me que você me dá para as redes sociais que tá posto hoje em dia a gente tá posto aí a gente faz aqui assim normalmente eu mandei essa aqui é o copo lá cheio de paul e se tá no canal cheio de posto para sempre será que tá bom isso aqui eu fui aqui ó cinco minutos só de compilado em normalmente a gente assiste ali a de mais de oito minutos em isso aqui no dia um saco tá bom escrever que está aqui todo dia às sete horas nove horas de noite também tomou todo dia no canal 2 reagindo 2.0 tá escrevendo lá muito importante então bora ver se vai que trilha do Ipéi e lá chaves não porque sempre é a mesma coisa me pergunto se eu quero caralho que nostalgia você cara não é assim comenta Ah tá, realmente não é condicionado, mas já não tô ligado isso ai Cara ai Eita porra Cara ai, quer no flash Cara ai Cara ai Cara ai Cara ai É Cara ai Ah Ah Ah, o velho que experimenta sem colocar a colher lá dentro. Caralho. 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 Não, não, não. A mulher das máscaras do Tik Tok O que é? O que é? Ops 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 O que é isso? Hahahaha Hahahaha Water prank Hahahaha Hahahaha Cara cai em todos Carai Pux Tem um que não vai aceitar Sigma O que ela me chama? Handsome, mas ela escreveu errado. Música Cada vez o meme do seu cara. A minha vista é comentário. A mãe do Instagram? Música 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 Oxi Caralho, acabou do nada! Só vi o tapa. Acabou ver ai? O tapa seca, a lapada seca, ta ligado? Caralho, viado. Porra, muito boa desculpa, aqui, bem pequena. aí mas soube aí fazer um comprado legal e manda aí galera se foi comprado a gente tá posta no canal a gente tá posta o braço tempo e comentar esse vídeo aí ultimo dando vídeo assim na planhas sociais é mano você riu muito de um vídeo mande ela pra mim pra gente ir aqui todos os dias que a gente tá aqui todos os dias então quer rir então mande vídeo pra rir hein canal do Achei tá posta o braço tempo e like aqui na descrição vou deixar um outro vídeo aqui continue assistindo e a gente se vê nos próximos vídeos também junto nos falou e tchau